Olá, produtora e produtora rural, nós somos o Minuto de Saúde para todos no campo. Não transporte seus porcos e nem receba animais transportados sem a guia de trânsito animal. Faça sempre quarentena para os porcos que você adquiriu fora da sua propriedade. Nunca alimente os porcos com sobras de comida. Não deixe que os porcos de sua propriedade tenham contato com javalis ou com porcos de vida livre. Evite compartilhar materiais e equipamentos com outras granjas. Mas se isso não for possível, realize limpeza e desinfecção destes antes de entrarem na sua granja. Caminhões só podem entrar limpos e desinfetados. Caso apareça algum porco com sinais de PSA, informe imediatamente o Serviço Veterinário Oficial. Em caso de morte de um animal, ele deve ser retirado imediatamente do contato com outros animais. Se suspeitar que a morte foi causada por PSA, informe imediatamente o Serviço Veterinário Oficial. Mantenha a carcaça isolada sem acesso de outros animais ou pragas. Caso isso não seja possível, coloque a carcaça na composteira ou consulte o órgão ambiental do seu município para saber onde enterrá-la. Tenha roupas e calçados para usar somente na granja. Evite a entrada de visitas, amigos ou parentes na sua granja. Juntos vamos prevenir a chegada dessa doença ao Brasil. Peste suína ficana? Aqui não! Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Obrigado! Música Música Legenda Adriana Zanotto